Maldaliga, como é a primeira vez que eu estou aqui nesta zona de Valdar? Vou-vos apresentar aqui uma musiquinha, alguns de vocês já a conhecem, mas é uma música que foi feita para medicar a mim, a minha terra, que é a valsa do Valdas Elis. E então agora estão todos convidados a dançar esta modinha, valsa do Valdas Elis, vá lá. Eu vou arregaçar as mangas e tudo. 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 Inscreva-se Amém. 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 Vamos lá, só mais uma. Amém. Ao triste me disse um dia que não queria mais se contar, Chegada foi um momento e me vi a noite e fui a chorar. Ao triste me disse um dia que não queria mais se contar, Chegada foi um momento e me vi a noite e fui a chorar. Lá se vai. Vem. Amém. Eu deixarei, mas fiquei com medo. Lá se vai. Amém. Eu deixarei, mas fiquei com medo. Eu deixarei, eu deixarei, eu deixarei, Eu deixarei, eu deixarei, mas fiquei com medo. Avello. O pai... Eu deixarei, mas fiquei com medo. Go внимание. Vai... Brife do movimento e 밀ante, Fica de camas, Aliá, foi um mucho mais lucky, E que não queria mais chorar Chegar foi o momento de receber a vida que foi a chorar Lá se vai a morrer E eu deixei a ir, mas fiquei com a vida Lá se vai a morrer E eu deixei a ir, mas fiquei com a vida Ela foi chorando E eu deixei a ir, mas fiquei com a vida E eu deixei, eu deixei Fiz que eu me soltar a você com a vida Oh, triste me disse um dia que não queria mais soportar Chegar foi o momento de receber a vida que foi a chorar Oh, triste me disse um dia que não queria mais soportar Chegar foi o momento de receber a vida que foi a chorar Lá se vai a morrer E eu deixei a ir, mas fiquei com a vida Quero ouvir o momento de receber a harmonia E eu deixei a ir, mas fiquei com a vida Ela foi chorando Ela foi chorando E eu deixei a ir, mas fiquei com a vida E eu deixei a ir, eu deixei a ir E eu deixei a ir, mas fiquei com saudade Para te condenar por ele Mas vai Mas vai Mas vai E eu deixei a ir Mas fiquei com ela Que lá vai E ela morreu Eu deixei Mas fiquei com ela Ela foi chorando E ela foi chorando Eu deixei Mas fiquei com ela E eu deixei Faça amor Eu deixei Diz-me tão saudável Agora vocês Lá se vai Quem está morena Eu deixei Mas fiquei com ela Quero ouvir Lá se vai A morena Eu deixei Mas fiquei com ela Ela foi chorando Ela foi chorando Eu deixei Mas fiquei com ela Eu deixei Eu deixei Diz-me tão saudável Nada foi com ela Lá se vai Lá se vai A morena Eu deixei Mas fiquei com ela Lá se vai A morena Eu deixei Mas fiquei com ela E ela foi chorando, e ela foi chorando Que eu deixei aí, mas fiquei com pena Que eu deixei aí, que eu deixei aí Que eu deixei com saudade, mas fiquei com pena Passa o barulho! Muito obrigado, pessoal! Muito obrigado, pessoal! Obrigado! 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 A tarachinha é comadre, 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 a tarachinha é comad Aí uma das vezes que tem quem é Agora malta amiga, então agora digam-me lá uma coisa Quando vocês andavam na escola, vocês aprenderam logo a tabuada Ou ninguém sabe a tabuada? 3 vezes 6 7 vezes 8 9 vezes 2 Vamos lá então experimentar esta Vários tempos de escola Quando eu ia para a escola e levava-me a tabola As continhas fui fazer O caminho todo eu dormia No fundo eu já sabia que a prozor ia bater Para sempre ir em carteira Com as mães na algeleira E o caso mal fará O menino ganha-car Ao fim, ao estribulado Foi um difícil trabalho Ao senhor, professor, nossa camarada Que me deu o cabo da cola Onde os dois chegaram à bola E esqueceu-me da sacola Quando eu tinha a tabuada Ao senhor, professor, por causa do camarada Que me deu o cabo da cola Onde os dois chegaram à bola E esqueceu-me da sacola Quando eu tinha a tabuada Vá lá Vá lá Comecei logo a tremer Sem saber o que vai ser Isto vai ser bonito Ai, meu Deus, a minha sorte Isto vai ser até a morte O ficado no quartinho Quando eu lhe grito a mim Isto vai ser o meu fim Só por causa do trabalho Ó, menino ganha-me lá O menino ganha-me lá O que eu trabalho Ó, senhora, professor, por causa do camarada Que me deu o cabo da cola Onde os dois chegaram à bola E esqueceu-me da sacola Quando eu tinha a tabuada Ó, senhora, professor, por causa do camarada Que me deu o cabo da cola Vamos os dois jogar à bola E esqueceu-me da sacola Quando eu tinha a tabuada Vá lá Vamos, nós Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí